Eleições 2020, avalie e pesquise. A entrevista agora é com a Luli Sarraf, do PV, candidata à vereadora na cidade de São Paulo. Olá, eu sou Sabrina Pires, jornalista e criadora do canal Iaibixo, que é um canal de jornalismo para falar sobre bicho e gente. Nessas eleições de 2020, nós convidamos todos os candidatos à Câmara Municipal de São Paulo da causa animal. Nesse recorte, são ao menos 13 candidatos de diferentes partidos. Todas as entrevistas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube e vão entrar no ar por ordem de sorteio. E assim a gente presta serviço a você eleitor e também cumpre a lei eleitoral que exige o tratamento de isonomia equivalente a todos os candidatos. Nossa entrevistada agora é a Luli, a Luli Sarraf, tem 44 anos de idade, nasceu e vive aqui em São Paulo, publicitária, atuou por 15 anos na vida corporativa, a 12 fundou o projeto Celebridade Vira Lata, que promove festivais culturais, programas educacionais e mutirões de castração. É candidata pelo PV, o Partido Verde. Lembrando as regras, as respostas são todas cronometradas e não vai ter edição desse material. Então eu peço aí que a candidata atente ao tempo por uma questão de justiça aí com todos os outros candidatos. Bom, começando então, primeiro a sua candidatura leva ao eleitor a bandeira da causa animal. De uma forma resumida, o que a candidata já fez pela causa? Valeu. Eu, há 12 anos, fundei a Celebridade Vira Lata, onde eu faço um calendário, ele tem um foco, um aspecto educacional, conscientização. Eu entendo que uma mudança cultural na relação pessoas e animais, humanos e animais humanos, ela é fundamental para a gente transformar tudo. Então a Celebridade Vira Lata faz palestras, faz festivais culturais, onde a gente põe arte, faz um bazar colaborativo de homens da causa animal, dá suporte para protetores e faz culturais de castração. Os culturais de castração a gente já atendeu, até a data de hoje, 11.976 castrações realizadas. Mas até o final do ano a gente deve chegar em 12 mil castrações, mais ou menos, perto de 12 mil castrações. Então a gente faz tanto na parte do paliativo, do suporte de quem está resgatando, que já é um estrago feito, quanto na parte da causa e não da consequência, para mudar a cultura e a mentalidade dos humanos em relação aos animais não humanos. Ótimo. Segunda pergunta é por que defender os animais? E como é que ficam as pessoas nessa história? Eu nasci amando animais, animais me inspiram, eles renovam a minha vida, renovam a minha existência, e foi com eles que eu aprendi a amar as pessoas também. Foi num mutilão de castração, que uma pessoa me abraçou muito intensamente, me agradeceu por eu ter castrado a cachorrinha dela, e eu percebi o quanto é injustiça. O direito das pessoas a amarem os animais é um direito ao lazer, é um direito às artes, é um direito ao esporte, o esporte salva, a arte salva, os animais salvem também. E eu defendo realmente as pessoas que, como eu, amam animais genuinamente. Elas têm que ter estrutura para viver esse amor e não ficar sendo imposta essa violência de que os animais são menos do que a gente. A gente enxerga a vida como vida, e somos muitos, somos muitas pessoas que sentem assim, vivem assim, percebem tudo desse jeito. Dezessete segundos? Eu tô bem, concluí. Tá certo. Bom, então, agora, uma vez eleita, qual que é a sua principal plataforma, o seu principal projeto para implantar em São Paulo? Como eu falei sobre a necessidade da mudança cultural na relação com as pessoas e animais, eu sonho com um centro cultural animalista que tenha junto um centro de adoção de animais. Esse centro seria gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e os animais dos setores da cidade, aliás, que fossem reservados pelo munícipe comum, poderiam ser inscritos nesse centro de adoção. Também ali teriam cursos, cursos de manejo, cursos de consciência animal, combatesse efetivamente a criação e o comércio de canes de raça, que promovesse a filosofia de vida vegana, alimentação vegana, que explicasse o que é a vida sobre a terra. Então, a gente faria sistematicamente manifestações culturais e artísticas e educacionais de conscientização nesse centro animalista, além da questão da adoção recorrente ali. Isso, para mim, quando eu penso, quando eu sonho com esse lugar, eu penso que tudo pode mudar efetivamente, mais profundo até do que a legislação, eu acho que ela é fundamental. Temos boas leis já, teatro de controle animal na cidade, mas a mudança cultural é um sonho, que não está tão bastante assim. Certo. Agora, há outros candidatos também, Luli, que defendem a chamada causa animal. Por que as pessoas deveriam votar na senhora? Eu acho ótimo que existem vários candidatos da causa animal. Eu desejo de verdade que eles tenham bons projetos e muito comprometimento com essa causa, que é sagrada para mim. Eu, como eleitora, levo isso tão a sério ao ponto de terem candidatado. E, assim, eu quero que algumas coisas fossem feitas que elas não têm sido feitas. Então, eu acho que... Por que eu? Porque eu já fiz muito sem ter nada de recurso, tenho boas ideias, mas eu vivo a causa animal. Eu também resgato, eu também sofro, eu também perco animais, eu também amargo, humildemente, os animais que eu não tenho condição de resgatar. e eu quero políticas públicas que acabem com esse equívoco de animais humanos se dão ao luxo de abusar tanto ou de não amparar ou de não cuidar dos animais que são não humanos. Esses animais humanos precisam aprender que somos todos os animais. E eu tenho isso vivenciado. Todos os dias quando eu acordo, quando eu olho para a cara dos meus animais, e eles abandonam a ralda para mim, a minha gata rompona para mim, eu tenho um compromisso, eu não quero sentir vergonha de ser uma pessoa quando eu olho para eles. Eu quero ter, na verdade, a tranquilidade de saber que eu estou fazendo tudo o que eu posso para mudar. Certo. Agora, na sua opinião, como que o eleitor deve fazer para diferenciar aqueles legítimos atuantes da causa de quem usa animal para um chamariz de voto? São duas coisas muito claras que estão no aspecto. Um, o estilo de vida da pessoa que está se candidatando. Se a pessoa que está se candidatando não aderiu à filosofia de vegana, de vida, ela come carne, acha isso tranquilo, usa ingredientes, usa produtos que têm o ingrediente de procedência animal e se sinta muito à vontade com essa distância do veganismo, ele não é legítimo pela causa animal. Se a outra, o outro aspecto, para mim, é o mais gritante, muitos candidatos no Brasil inteiro não se colocam claramente contra a criação e comércio de animais de raça. Essa é a causa do problema de domésticos. Esse é o ponto central de todo o drama que a gente vive do abandono é a criação e comercialização de animais de raça. Se o candidato não se posiciona claramente nessa pauta, ele não está do lado dos animais verdadeiramente ou ele não sabe o que é, mais grave, ele não sabe o que é vivenciar a causa animal. Acabou. Agora o tempo. Exatamente. Bom, então, 30 segundos para concluir, deixar o seu recado, o seu número. 30 segundos. Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, eu ando pela cidade, de carro a pé, de metrô, de ônibus, de bicicleta, eu quero uma cidade humana, eu quero uma cidade limpa, eu quero uma cidade que vá por isso de zero, mas eu quero também uma cidade que trate bem os seus animais, respeite os seus animais, eu quero a adoção disponível em cada esquina, eu quero a castração disponível em cada esquina dessa cidade, desse país, e assim, eu tenho muita sinceridade no coração, então, eu não tenho pretensões grandes de poder, esse cargo para mim significa uma ferramenta para servir o meu propósito de vida, que é o amor para os animais. Então, eu conto com o seu voto, meu número é 43-004. Obrigada. Fiquei, muito obrigada, Luli, e a gente também deixa aqui o convite para que você, internauta, eleitor, assista também às outras entrevistas, os outros candidatos também nesse recorte da causa animal aqui em São Paulo, o IA e Bicho faz essa prestação de serviço para que você tenha elementos, informações e possa fazer a comparação e votar de forma consciente nessa próxima eleição. Então, muito obrigada, um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri